Eu represento o estilo preto, cê tá ligado mano, eu faço no acessar Construindo o verso, mano, eu faço a criação Cê tá ligado mesmo, o bagulho é louco Você colando o verso, mano, aqui, com a camisa do crioulo Cê tá ligado mesmo, aqui é muita treta É crioulo, eu chego no verso, eu represento a gira negra Era uma função lezinho, aqui nessa rima Cê tá ligado, truta, mano, aqui, cê não tem autoestima Cê tá ligado, ó, aqui na função Já era truta, cê não tem um dom pra improvisação Da hora, mano Aí, boa noite pra mim Demorou, demorou Aí, truta, tô achando que cê chapou o miolo Cê veio falando até da peita do crioulo Nenão, mas é que você vai pedir ajuda Não ganha do leozinho, então vai convocar seu puta Aí, truta, tô achando que cê chapou o miolo Sabe por que eu solto a voz A lei, que se foda a lei Porque quem faz a lei aqui é nós Você não falou nada Você chegou aqui com o Paracima decorada Sabe por que cê perde? Porque pragma demora Você é o além, cê perdeu Porque aqui a lei vigora Rapaz Ei, família Vai fazer barulho Chega com nós Quem curtiu as rimas do Allen Faz barulho, hein? Quem curtiu as rimas do Leozinho Faz barulho, hein? O Leozinho recomeça, certo? Vai que vai Ele tá com a peita do Barça As rimas já vão no Ares Eu meto o gol de flaca Naipo e Luiz Soares Mas eu vou te explicar nada devagar É Luiz Soares, as cês tem sete pro Neymar Mas ae, igual do Barça Você curtiu Messi E mandou mal aqui Você volta para Kermesse Você Kermesse Eu tô ligado, né mano? Mas se é pra fazer um fim agora Eu tô te quebrando Além de você Eu não falo nada aqui no FAQ Ele veio com o Barça Mas ele não faz ataque Sabe por que? Hoje você mandou mal Ao contrário do rival dele Sou verso, não é real Ae, dá licença amigo Porque se é pra fazer verso Agora você corre perigo Sabe por que cê tá à tona? Eu te chuto pra Espanha Já que cê tá pra peito do Barcelona Não fala de Espanha, mano É que cê não tá na alerta Hoje cê tá mais dividido Do que a Tenta e a Espanha Cá em Inglaterra Ae, cê que cê entende a sessão Eu vou fazendo o fim Tá aqui na improvisação Não é Soares? Eu mando você ao capacho Que esse seu salento Cê não é nem sabe E o caça-rato Ae, fica aqui é muita treta Eu vou te culachando, mano Eu vou ganhando aqui nessa letra Porque eu chego aqui na parada Cabeça do Barcelona Que essa rima Você não é nem tabajaras Ae, fica aqui é muita treta Não é tabajaras E eu mando pra você outro planeta Cê tá ligado, mano Aqui é igual cometa Não é outro planeta Eu vou procurar sua rima E outro cometa Vamos lá família Na votação Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Ale Leozinho Vamos fazer mais uma vez Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Ale É isso aí Vamos gritar, mano Pelo menos pra um que vocês votaram Vamos interagir aí É nóis Qual que vai ser a próxima? Desculpa aí